Todos os anos, a Universidade Estadual do Maranhão abre um vestibular próprio para que ingressem novos alunos na universidade. Esse ano, o Campos de Pedreiras conta com novidades para o Paz 2019. Nós teremos um curso novo, um curso tecnólogo, mas é superior com a duração de dois anos. Um curso de gestão comercial, ele vai iniciar no segundo semestre de 2019 no Matutino. E temos os dois cursos tradicionais nossos, que é Matemática e Letras. O pessoal já pode, nessa segunda já, estar acessando o edital, vendo a quantidade de vagas e como faz para se inscrever? Já sim. Na segunda, a partir do momento que o edital for lançado, você já acessa direto no site. Aqueles que forem isentos do processo, não pagam a taxa e os outros, eles já acessam, já fazem sua inscrição. Fica o convite também para o pessoal, durante o nosso período letivo, estar vindo, conhecendo o Campos, vendo como que funciona a UEMA e como funcionam os cursos. Justamente, o nosso Campos, ele está aberto para a comunidade. Venham conhecer o nosso Campos, venham se interessar e vejam como o nosso Campos cresceu. Hoje, o Campos de Pedreira, nós temos, no presencial, nós temos Matemática e Letras, no curso noturno. Iniciaremos agora, no segundo semestre, uma turma no verso pertino do curso de Letras. Nós temos dois cursos técnicos, técnico em Logística e técnico em Informática. Temos duas pós-graduação, Gestão Escolar e Gestão Inclusiva. E, em setembro, iniciaremos três novas turmas do Programa Ensinar, que funcionará nos finais de semana. Já aconteceu o vestibular. Agosto, serão já as matrículas. Oito de setembro, está previsto para o início das turmas de Química, Ciências Sociais e Ciências Biológicas. E, ao Emanet, a gente tem uma previsão, ainda de um vestibular esse ano, em dezembro. E teremos, já foi sinalizado, que ganharemos mais dois cursos novos. Eu só não vou divulgar, para mim, não ser, assim, irresponsável. É bom que já, quando o edital sair, é que a gente tenha aquela confirmação.